Oi, eu sou a Laura e hoje eu vou explicar uma coisa sobre uma campanha de Natal que está tendo aqui na Becoberta. E cada pessoa da Becoberta que quiser adotar um idolozinho pode pegar aqui na nossa árvore de Natal. Eu peguei a Dona Terezinha, a Vovó Terezinha Música. Oi, eu sou a Micaela e essa campanha vai servir para quem quiser educar um idoso para ajudar. E eu peguei a Vovó Maria Terezinha. E nessa árvore de Natal nós temos vários, várias vovós e vovôs para vocês adotarem se vocês quiserem. Vem ajudar também. Tchau.